Troca de botões. Existem dois modelos de botões agora no mercado. Tem aquele que vem a fita completa, como também tem aquele tradicional soldado na placa. São botões bem baratos que você pode adquirir nos fornecedores. Quando você não consegue comprar eles, você pode utilizar das suas próprias sucatas, botões originais que você vai poder dar garantia, onde o lucro vai ser ali quase que 100%. Porque na troca de um botão, independente que ele seja soldado ou que ele seja na fita, que você pode também trocar apenas o botão defeituoso, você vai ter um lucro de no mínimo R$50,00, podendo lucrar até R$100,00 ali na troca de um botão, mesmo que ele seja soldado, um serviço desse, contando já com a desmontagem do aparelho, pode demorar aí no máximo uma hora. Deixa aí o seu comentário. Não esquece de verificar a sua inscrição. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.